Sonhar que está arrancando dente podre. Dente podre aparece em sonho quando existe algum problema de saúde. Por esse motivo, procure se cuidar mais. É possível que você tenha cultivado hábitos negativos, ou seja, sua alimentação não é balanceada, não prática exercícios físicos, entre outras ações prejudiciais. Sonhar que está arrancando dente podre é um aviso para você começar a mudar esses costumes. Não é necessário que você faça grandes transformações, o ideal é que a mudança de hábitos aconteça aos poucos, já que assim é muito mais provável que ela seja mantida ao longo do tempo. Sonhar que está arrancando dente mole. Crescimento e responsabilidades são as principais mensagens de sonhar que está arrancando dente mole. Você passará por um período que te exigirá maturidade, e daqui para frente nada será como antes, você terá que se manter cada vez mais responsável. Não tente fugir disso, afinal, é um processo natural para todos. Chega uma hora que as obrigações e compromissos aumentam, mas tentar escapar disso é o pior caminho. Se você sentiu medo e dor no sonho, aponta que ainda não está preparado, mas caso tenha se sentido bem, conseguirá encarar essa fase com muita coragem. Sonhar que está arrancando dente quebrado. Sonhar que está arrancando dente quebrado não é um bom sinal, mas traz muitos aprendizados. Simboliza que você não tem autoconfiança, se diminui e não se sente bem com sua aparência. Mas tenha calma, pois isso pode ser solucionado. Você constantemente se deixa de lado, e por isso deve optar por ser mais vaidoso, e assim se sentirá mais confiante e feliz. Além disso, procure cuidar da sua saúde mental para gostar mais da sua própria companhia, bem como da sua aparência. Tchau. Tchau. Tchau.